Acabou de solucionar o segundo super enigma. Puxa, isso foi rápido. Bom, acho que agora vão receber seu próximo prêmio. Tadam! Aqui está o prêmio número dois! São duas luvas? Ah, mas não são duas luvas quaisquer. Estas são as super luvas enigma do bafo enigmático. Agora vejam se guardam elas direitinho, porque vão precisar dela mais tarde para... Oh, não! Você aí! Rápido, siga aquelas luvas! Ah, não! Olhem! O filhote de hipopótamo está dormindo em cima de nossas luvas! Não tema! Eu sou o super pateta! Eu posso mover este hipopótamo usando minha super força! Vamos tentar de novo. Está mais difícil do que eu esperava. O filhote de hipopótamo é muito pesado para o super pateta mover, mesmo com uma super força. Vamos tentar com o Mickey Objeto. Vamos todos dizer... A todos! A todos! Qual Mickey Objeto podemos usar para mover o filhote de hipopótamo? Um chocalho de bebê? Os sapatos com mola? Ou um Mickey Objeto misterioso? Podemos tentar com o chocalho de bebê. Os bebês adoram brincar com os chocalhos. E talvez o filhote de hipopótamo também goste. Ótima ideia, Minnie! Está na mão! É só ação! Olá, filhotinho de hipopótamo! Você quer brincar com o chocalho? Eu consegui! É o super pata tem, Annie! Que legal! Luvas super enigma! Muito bem! Vocês têm as luvas! E agora só falta solucionar mais um super enigma! Vamos! Bem-vindos ao super enigma número 3, da Árvore dos Números! Agora só o que precisam fazer é pegar todos aqueles números que estão em cima da árvore. Ah, mas é difícil, sabe? Já que precisam pegar os números em ordem, como se estivessem contando eles. Mas que coisa! Todos os números estão lá no alto! Como é que vamos alcançá-los? Ah, eu só crio os enigmas! Vocês é que têm que solucioná-los! Oh! Talvez o Mickey Objeto possa nos ajudar a alcançar os números! Vamos todos dizer? O TUDOS! O TUDOS! Nós temos os sapatos com molas ou o Mickey Objeto Misterioso! Você acha que podemos usar os sapatos com molas para saltar na altura o suficiente? Acho! Está na mão! É só ação! Que bom! Eu vou super patetar ele usando os sapatos com molas! Agora lembre-se! Precisamos pegar os números em ordem! Como se estivéssemos contando! Então, Mickey, quando você conta, qual número vem primeiro? Ora, o número 1! É claro! Mas eu não estou vendo nenhum número 1 lá em cima! Então, qual número vem depois? Isso! O 2! Ah! Qual número vem depois do 2? 3! Mas não tem o número 3! Então, o que vem depois do...